Música Olá, espero que não esteja atrapalhando você e espero também que você tenha um tempinho disponível reservado para me ouvir sabe o que é? é que senti a necessidade de falar ao seu coração e lhe desejar uma boa noite a qual possa trazer a você muitos sonhos bons sonhos esses que venham ser colocados em prática a cada instante que você sentir a vida buscando novos rumos eu acredito que você seja capaz de vencer de contribuir com seu próprio sucesso portanto aproveite esta noite para espalhar todas as suas necessidades de busca e encontros para saber de verdade o que deseja realizar eu vou continuar torcendo acreditando que esta noite vai colaborar com seus sonhos aproveite que tudo já silenciou e busque no céu a inspiração de cada desejo eu sei que você vai encontrar sabe por que? porque lá em cima tem um Deus que está olhando por você tenha uma boa noite uma noite especial enfeitada de sonhos que se realizarão logo ao amanhecer durma com os anjos afinal você merece e eu estou torcendo para que tudo dê certo em sua vida seja feliz e eu Acesse o nosso site www.fema.org